A cor roxa foi escolhida no mês de fevereiro para a conscientização sobre três doenças, lúpus, fibromialgia e principalmente Alzheimer. A campanha do fevereiro roxa, assim como todas as outras campanhas que nós temos mensalmente, ela aborda estratégias de medida de prevenção e diagnóstico precoce para as doenças que são abordadas naquele determinado mês. Nós aqui no Viver Bem, que trabalhamos a medicina preventiva, nós trazemos a abordagem no fevereiro roxa, assim como o resto do Brasil, para o lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia. Por que três doenças tão diferentes estão juntas? Porque todas as três são crônicas, elas têm uma progressão, porém são incuráveis. Então, elas se encontram nesse elo de serem crônicas e incuráveis e assim a abordagem da nossa equipe multiprofissional e multidisciplinar vem na individualização e na captação de todos os pacientes que nos abordam. O objetivo da ação é orientar a população para que essas doenças sejam identificadas ainda na fase inicial. Temos aí o lúpus e a fibromialgia, que se encontram como doenças reumatológicas. A fibromialgia não é fatal, porém ela limita muito a qualidade de vida, porque ela vem com um cansaço e uma dor persistente que perduram por pelo menos três meses e sem um diagnóstico definitivo. O lúpus já acontece mais em mulheres, em pessoas do sexo feminino e idade fértil. E pode ser também ter sido subdiagnosticado durante a vida toda e chegar na terceira idade com os sintomas de rigidez matinal, muitas dores articulares, fotossensibilidade. Às vezes o próprio dermatologista vê uma fotossensibilidade que são manchas, sensibilidade à luz solar e começa a fazer essa investigação. E aí a gente volta no início da nossa conversa, né? De como é importante esse histórico clínico detalhado do paciente e a pessoa se observar para poder levar as informações para o médico que está consultando. A campanha Fevereiro Roxo, criada em 2014, fala de três doenças diferentes, mas que apresentam pontos em comum. São crônicas e incuráveis. Por isso, a conscientização tem intuito de dar visibilidade a essas doenças e aumentar o nível de informação das pessoas sobre os sintomas.